Eu não converso sobre problema, eu só resolvi pronto Mas vivi de dia que é pra ter o que gravar de noite Antes não queria, agora que é só porque eu tô no fogo Eu vou fulgar com essa garota porque eu tô mais ful Corrote de ouro do pescoço, eu só amo de ponte Eita com tal, você toma a palha, eu só amo de ponte Seu saca, ponto 40 até super-herói só Eu tô no baile da serra, virado de genota Mas em mim que eu me sou numa fonte, você é Diz qual é o ex, o homem diz qual vai ser mulher Se cê quer te arco só porque veio dos prédios Se cê quer o que é, que é maquina de fazer só Mas em mim que eu sou numa fonte, você é Diz qual é o ex, o homem diz qual vai ser mulher Se cê quer te arco só porque veio dos prédios Se cê quer o que é, que é maquina de fazer só Vocês não terem desodorante, só ano cheiroso São Paulo, o kit de vilão é moletom e couro Físico, magrinho, terrorista e apetitoso Couto de domingo, oração pra tirar os índios Amém! Se cê querendo um PC Gamer, quando eu tenho reforço Se deu vem fazendo trio de deck, rendo numa noite Abro do Twitter, cê estranha a vida falando meu nome Se vier de quatro, cês vai conhecer o verdadeiro Marroco, penino, é vídeo, arradiando o patrocínio Sei que cês quer ficar, só não sabe, tá pedindo Se cê quer um ver e plantar na escada dos prédios Se tu quer o que é, vem, que eu te lanço um rumo negro Minha nota na mídia, pode avisar que nasce Se aposentadoria, só não sabe, tá pedindo Se cê quer um ver e plantar na escada dos prédios Se tu quer o que é, vem, que eu te lanço um rumo negro Se que eu vou fazer um rumo negro Se você quer um rumo negro Compre um rumo negro Rapazinha Tão o frente Ah, caralho O que vai vir pra vocês, porra, vocês são foda